Na Disneylândia tem um apartamento do Disney, né? Ele tinha um apartamento na Main Street, né? Eu entrei, eu consegui conhecer. Cara, é sensacional. É bem no Corpo de Bombeiros, né? Logo que você anda na Main Street, tem o Corpo de Bombeiros ali em cima do Corpo de Bombeiros. Quase sempre tá uma luzinha acesa lá, porque eles mantêm, porque eles falam que pra manter a alma dele, como se ele estivesse lá vivo, enfim. Tem essas coisas aí míticas, né? Que eles trabalham. Mas eu fui conhecer, consegui, fui em 2019. Meu, é... puta, cara. Arrepia a alma, né? Imagina. Porque realmente ele fica... O ruim é que você não pode fotografar, filmar nada. Eles tiram uma foto sua lá, pega teu celular, tira aquela foto bem ruim, digamos assim, aquela que você não quer postar em lugar nenhum. Você fala, pô, justa essa foto, só tenho ela. Aí eu postei um dia essa foto, acho que tem até na minha conta lá no Lobo, Anderlândia Mochileiro tem. Eu coloquei a foto do... Eu, evidentemente, no apartamento, e o Disney. Do lado, uma foto dele com a família, né? Porque é muito legal, porque ele montou exatamente esse apartamento pra receber a família e os amigos. Então ele ficava realmente hospedado ali, cara. Do parque rolando e o Disney tava lá. Ah, que delícia, hein? Que delícia. Porque ele frequentava muito o parque, né? Isso que é legal, cara. Ele gostava, né? Gostava, ele frequentava, dava autógrafo pra galera, nunca reclamou. Isso até a Quem Me Conta, e tem uma foto muito bonita, cara, que ela me mostrou, tá no museu lá, que é ele e Marceline. Bicho lotado de gente, cara. Ela falou, ele falou com todas as pessoas. Todas. Ninguém saiu daqui sem um autógrafo na mão. Todos ele conversou. Então assim, tipo, multidão mesmo. E na Disney ele fazia isso, né? Tinha uma hora que ele saía, rodava e a galera ia atrás e, meu, vai andando. E o velhinho tem... Se você olhar no YouTube ou no próprio Google, você vai ver várias fotos dele no meio da galera autografando e tal. Ele gostava. Porque ele gostava, gostava, gostava. Ele ficava ali, a janela da benha ali pra entrada, ele ficava ali namorando. Tanto que a música favorita do Disney, né? É a Feed the Birds, do Mary Poppins. É a música favorita dele. Sempre foi a música predileta do Walt Disney. E aí o Sherman, né? O Richard Sherman, fala que sempre que ele acabava o expediente, seis horas, o Disney ligava pra ele e falava, pô, vem pra cá, tá? Vamos tomar um isquinho. E aí, ia lá tomar um isquinho, o Disney já falava pra ele, vai pro piano. E ele já sabia qual tocar. Era sempre essa. E, cara, ele falou que todas as vezes que ele tocava, Disney chorava. Olha que lindo. E aí tem uma menina que trabalhou com ele e ela conta no livro da Daiane que ela passou, acho que não sei se foi o Natal ou o Réveillon, com eles num apartamento. Cara, ele começou a tocar essa música. E ele tava olhando a janela, o parque, assim. Ela falou, cara, foi uma das cenas mais lindas que eu vi. Ele chorando, cara. Porque o cara, assim, é por isso que eu te falo. Defeitos todo mundo tem, velho. Não tem ninguém perfeito. Mas o cara, ele tava além ali, saca, cara? Era um passo além. Você fala, o sujeito era generoso. Extremamente generoso. Você pega a Cal Arts, cara. A escola de arte que formou o Tim Burton, que formou o próprio Lasseter, né? O fundador da Pixar. O cara foi bancada por ele. O cara construiu essa escola com grana dele, com dinheiro dele. E depois a Disney bancou. Você pega um hospital, cara. Tem um hospital oftalmológico nos Estados Unidos gigantesco, que era de um médico amigo dele e tal. Ele construiu o hospital pro cara, se o cara atendesse. E o cara realmente cumpriu de atender criança de graça. O cara ajudava uma galera. Quando esse cara morreu, porra, velho. O estúdio inteiro ficou abalado, cara. Todo mundo chorava de soluções. Se o cara fosse ruim, fosse um puta mala, velho, ia ter 10 chorando, ia ter 10. Graças a Deus, esse cara se foi. Ia ter uns malas. Agora, não elogiava, né? Quando ele falava, funciona. Era o maior elogio, né? O cara só sabe... O maior elogio do Disney é ele te convidar pra um próximo trabalho. Você sabe que ele gostou. Você fala assim, ó... Niso, faz aí pra mim a dublagem do Mickey. Você fez. Ele nunca ia falar nada. Se ele virasse pra você e falasse, ó... Tem um outro filme. Dá pra você fazer? Ele gostou de você, cara. Fica tranquilo que ele adorou. Porque ele não falava, ele não elogiava. Mas é engraçado que o irmão dele, o Roy, fala que tem uma explicação pra isso. Ele não gostava de elogiar, porque ele achava que quando ele elogiava o cara, o cara ficava folgado. Tipo assim, eu sou bom, eu sou não sei o quê. Porque um elogio dele, pô... Um elogio do cara que fundou. Era uma tática, é. Então ele usava uma coisa que ele falava assim, eu nunca vou falar que o cara é muito bom. Mas se eu gostei, eu vou chamar... Ou então ele falava pros outros. Às vezes ele comentava de você pra outros. Pô, cara, o Niso é muito legal, cara. O podcast dele é o melhor. Porque o cara, meu... Ele sabe conversar. Pra você nunca, né? Pra você. Ele nunca vai falar assim, pô, prazer, adorei o seu podcast, foi muito bom. Então ele ia falar obrigado. E embora não ia falar nada. Mas pô, ele... Acabei de fazer o... Pô, que cara legal, velho. Pô, eu queria fazer de novo. O cara é muito legal. Então isso ele fazia. Então você fala, pô, mas é legal. E tinha um lance dele, cara, de ser muito... Quando o estúdio era na Hyperion, era menor, tinha um lance do Disney ser muito próximo dos caras. Quando eles foram pra Burbank, perdeu essa ligação. Porque virou um estúdio gigantesco. Você esteve lá e sabe, é grande. E o cara não tinha mais como receber, sabe, cara? É, virou um império, né, cara? O cara não dava mais, virou um império. Então ele perdeu essa mão, entendeu? Essa mão, o cara acabou perdendo mesmo. Tanto que quando teve a primeira e única greve da Disney, que quase acabou com a empresa, foi um pouco por causa disso. Porque os funcionários, muitos deles, estavam um pouco descontentes. Porque ele falava com alguns e não falava com aqueles. Por que ele dá preferência pra aqueles caras, né? Tipo, por que a banda de jazz dos Nine Old Men, né, o Firehouse Five Plus, pode tocar e a gente não? Por que só essa banda? Por que tinha um clube privê dentro do estúdio, que era uma cobertura, só pra alguns funcionários? Por que? E a gente não. Porque era só pros caras que eram mais antigos, que ele tinha mais coisas. Então tinha muito disso, que quando o cara cresce muito e chega num patamar que ele chegou, imagina depois de Disney, que o cara tinha muito mais funcionários ainda, depois da Disneyland. É difícil o cara ter acesso a você. Não tem como, não tem como. Uma coisa sob uma proporção. Exato. Mas as pessoas que tinham, sempre falaram muito bem. Tanto que você fala, cara, imagina um cara mega milionário, famosíssimo, famosíssimo. Pô, o cara levava as filhas na escola todo dia sozinho, de carro. Ele, as meninas e as amigas das meninas. Ele fazia questão dele levar e ele buscar. Sem motorista, sem nada. Eu levo. Entendeu? Tipo, então tinha muito de comer, né? O cara ia pros hotéis chiques. Isso é relatado em vários outros livros. Mesmo no que você lê, o cara fala muito disso, no Triunfo. Pô, o cara ia lá e ligava pro cozinheiro. Ele falava assim, meu, tem uma lata de feijão aí? Os caras levavam a lata de feijão pro cara comer no quarto. O cara comia lata de feijão. O cara não queria comer coisa. Mesmo as roupas. O cara era um cara, era meio um Silvio Santos, sabe? Tipo, o cara tem a grana, tem a coisa, mas você não vê luxo no cara. Você não conseguia encontrar luxo no cara. O cara era um cara meio, tudo que ele ganhava, ele investia naquilo. Parece que a paixão dele, parece não, era. Era aquilo. Meu, ganhei grana aqui? Vamos pôr aqui. Ganhou ali? Vamos pôr. Porque todas essas atrações que ele entrou, a gente falou do Branca de Neve que ele quase quebra. Disney, quase quebra. Pô, Mary Poppins, cara, todos ele foi se arriscando de uma forma de falar, você sabe que se der errado, você dançou, né? E o cara mesmo assim, não, tudo bem. Vamos aí. Tipo, sei lá, meio Elon Musk, né? Que os caras falam do cara. Você fala, bicho, o cara tirar uma grana, o cara é mega bilionário. O cara fala, não, agora eu vou fazer foguete. Cara, pode dar tudo errado, pode explodir aquela merda, não foi pra lugar nenhum. O cara perdeu e o cara não tá nem aí. Você notou que assim, não é aqueles caras mais obcecados que a gente tem aí vários grandes bilionários do mundo que, puta, o cara tá lá com o dinheiro investido e é só aplicação e é só não sei o que, é só na bolsa. Não tem um cara desse que o cara fala, não, eu tenho dinheiro, mas eu também tô afim de fazer outras coisas. Já que eu tenho dinheiro, eu vou investir, eu vou pôr. Você fala, um maluco desse pode quebrar amanhã, né? Então assim, eu acho que esse gancho do Disney é, porra, cara, é muito admirável de você falar, um cara que ficou até o fim da vida, até o último dia de vida. Era um visionário, o cara realmente tinha uma coisa além. E até o último dia de vida, né? Você fala, o cara trabalhando em todos os filmes ali atento, o último foi o Mogli, né? Que ele não chegou a ver, né? Tipo, ele acompanhou todo o filme, deu as grandes sacadas, as grandes ideias pro filme acontecer, mas não viu o filme porque obviamente ele já tinha morrido, mas assim, você vê que tá sempre ali, né? Mesmo o Depicote, que os caras não fizeram o que ele queria que fizesse, mas o processo todo, conseguia a lei lá com o governador, conseguir todos os terrenos. Cara, tudo foi o cara, foi ele. Você sabe qual o tamanho do Walt Disney World em terreno? Qual? São duas Manhattans, cara. Tudo que eles têm. Cacete, cara. Uma cidade de São Francisco, inteira. É o que eles têm. Tudo é deles. Então assim, cara, é muita coisa. Ali é muito grande. Tudo que a gente vê ali já é enorme. Você para pra pensar que tem o dobro daquilo. É porque tem a parte que a gente não vê. Exato. Você fala assim, meu, tudo que você está vendo de hotel, de parques, de parque aquático, cara, eles ainda têm mais o dobro de terreno para fazer mais coisas. Então assim, os caras são gigantescos. Gigantescos. Por isso que quando a galera fala, ah, o filme não sei o quê, não teve bilheteria, a Disney está quebrando, eu falo, mas da onde você tirou isso, cara? Da onde você tirou isso? Você fala assim, cara, o cara pode ter um fiasco num filme aqui, mas tem um sucesso no outro ali, e os parques, é o que a gente acabou de falar, estão bombando. Bombando. A galera não vai comprar o bonequinho, sei lá, do Wish, que o filme é ruim demais, mas vai continuar comprando o Toy Story, cara, vai continuar comprando a mochila do Mickey, vai continuar sonhando em ir para lá. Então assim, é dinheiro infinito, cara, não tem como acabar. Você fala assim, puta, meu, eles podem fazer mais 280 filmes equivocados, vamos dizer assim, que de repente não vão dar bilheteria, não vão dar nada, vão ser um fiasco, porque os caras não vão continuar rico, cara. Você não vai quebrar essa empresa. Eu vejo às vezes esses vídeos, a galera falando, eu dou risada, eu falo, meu, de onde os caras tiram isso? A Disney está quebrando. Depois desse filme, agora, com certeza ela vai quebrar. É tipo a Globo, o cara, a Globo vai quebrar amanhã. Eu falo, vai, senta e espera, vai quebrar, cara. Os caras faturam bilhões líquido por ano. Claro, e é gigante, você pode diminuir, você não vai quebrar, você pode falar, pô, beleza. Beleza?